Bate-papo com o Governador É um prazer estar aqui novamente com vocês no Bate-Papo com o Governador. A nossa conversa tem sido excelente, tenho recebido diversas perguntas de todas as partes do Estado e quero dentro do possível tentar responder ao maior número delas. Gostaria de saber do Governo como vai ficar a situação desses municípios que serão extintos com essa nova lei. Seu Geraldo, o senhor não tem com o que se preocupar. Esse projeto está em Brasília, no Congresso Nacional e vai ser analisado com muito critério. Eu quero dizer que os municípios de Minas não serão afetados. Se alguma coisa acontecer, vai ser para melhorar. O que o Governo Federal está querendo, o que ele tem como meta, é que o município custe menos para o seu cidadão. E com isso, comece a sobrar mais dinheiro para aquilo que é importante. Para saúde, hospitais melhores, atendimento médico melhor, para educação, escolas melhores, alunos em período integral. Isso é que o Governo Federal está querendo. Nada que significa serviço ao cidadão vai ser afetado. E eu, pessoalmente, acho muito difícil essa medida ser aprovada. Como está a situação do pagamento do funcionalismo público? Está sendo dividido ainda em três vezes, quatro vezes? Já liquidou, já pagou atrasado que o Governo anterior deixou? Qual é a situação? Seu Paulo Afonso, nós temos aqui como nosso principal objetivo colocarmos em dia o pagamento para o funcionalismo público. O último Governo desrespeitou o funcionalismo público do Poder Executivo e nós, desde que assumimos em janeiro o Governo, nos propomos a pagar o 13º salário, que o último Governo não pagou, e conseguimos quitá-lo agora em outubro, depois de muito sacrifício. E estamos agora fazendo uma operação financeira com a Codemig, que é a empresa nossa que detém os direitos de mineração do Nióbio, de forma que nós venhamos a conseguir um recurso adicional que vai nos possibilitar pagarmos o 13º referente a esse ano de 2019 e também passarmos a pagar a folha de pagamento do mês numa única parcela. Isso vai ser uma conquista e tanto para o funcionário público do Poder Executivo, que há quase quatro anos não vê isso acontecer. Estamos contando com o apoio da Assembleia, que é importantíssima. A Assembleia tem sido uma grande parceira e, com certeza, vai ter uma sensibilidade muito grande para essa questão do pagamento passar a ser feito em dia depois de longos anos. O comentário que eu quero fazer é que ele está fazendo um trabalho muito bom. Eu acho que o governador em Goiânia é pouco que entrou. E eu queria que ele ajudasse, que o Raul Soares mandasse uma verba, que o prefeito aqui está trabalhando muito bem, está trabalhando sem ter dinheiro. Está vindo pouco dinheiro. Se ele desse uma verba, ajudasse mais um bocadinho aqui, eu sei que é difícil, porque pegou Minas Gerais e derrubado, ruim. Paulo, realmente a sua pergunta é muito pertinente. Nós temos de lembrar que muita coisa depende de recursos financeiros, mas muita coisa depende de eficiência, depende de querer fazer. Eu acho que o melhor exemplo que nós temos com relação a isso é um bom cozinheiro e um mau cozinheiro. Você não precisa ter os melhores ingredientes. Se você sabe cozinhar bem, com alguns ingredientes você faz uma boa comida. Um aluno, a mesma coisa. Um aluno que estuda muito, ele pode até estar em um lugar muito humilde, mas vai tirar uma nota melhor do que aquele outro que esteja em um lugar luxuoso. O que vale é o comprometimento. Eu vi isso aí em Raul Soares com o prefeito, e é isso que nós estamos fazendo aqui na gestão do Estado. Tanto é que nesses primeiros nove meses de governo, de janeiro até setembro, nós conseguimos criar aqui em Minas 110 mil vagas com carteira assinada. Um destaque no Brasil. E conseguimos muito no que diz respeito à redução da criminalidade. Os números são os melhores dos últimos anos. Então, muita coisa depende de eficiência, de trabalho, de disciplina. E isso nós temos aqui. Você que tem nos assistido e tem alguma dúvida, mande a sua pergunta. Nós estamos aqui para esclarecer o mineiro. Aguardo a sua pergunta. Será um grande prazer te responder. Um grande abraço. Bate-papo com o governador.